Eu fiz uma música japonesa de 1976, da Keiko Maruyama, chama-se Dozo Konomama. A Keiko Maruyama, ela fez a letra e a música e é a intérprete original dessa canção. Dozo Konomama significa, por favor, deixe como está. Então, essa letra, eu coloquei no tradutor Google e no tradutor Google, ele ficou essa coisa assim, ficou essa coisa meio bagunçada, com frases assim, soltas, sem sentido. Então, por exemplo, a gente vê aqui, nessa transmissão sobre vidro nebuloso. Então, evidentemente que a canção não fala de vidro nebuloso. Aqui, na verdade, está se querendo dizer vidraça embaçada. Por quê? Porque essa canção, ela fala de uma situação de discussão de relação, uma DR. Então, é um casal que passa por uma crise no relacionamento. E esta discussão se passa num contexto de chuva, num momento chuvoso. Por isso que diz aqui, a vidraça embaçada. Até tem um outro trecho aqui, que tem uma tradução que ficou ridícula no Google. Olha aqui, batendo um copo de nebulização. Então, aqui, na verdade, traduziu-se como copo. Mas, não, garaço seria vidro. Então, vidro embaçado novamente aqui. Então, tem assim, das coisas que eu consegui fazer uma tradução, entender o conceito da canção, eu tentei me aproximar do que seria essa música. Então, eu fiz essa versão desta forma. Inclusive, esta canção, ela é em ritmo, de bossa nova. Por isso que eu gostei, eu gostei de ouvir. E eu acho que ela é bem gostosa de cantar também. Bem, eu comprei esse CD de karaokê na década de 90, quando eu trabalhei no Japão. Então, o CD tem 12 músicas e uma delas é essa daí. E eu percebi que ela tem um ritmo de samba. Então, olha aqui a minha versão. Eu chamei de chuva e sol. Chuva e sol no sentido de que, num relacionamento, você vai ter momentos de alegria, como se fosse um momento ensolarado, um dia ensolarado, e momentos de crise. Traduzido aqui pelos tempos chuvosos. Então, olha aqui. A chuva convida para um papo a dois. Tantos risos, tantas brigas, por que chorar? A vida vale a pena com chuva e sol. Não deixa o cafezinho esfriar. É tão bom curtir ou agora recomeçar. Depois da chuva sempre o céu azul. A janela embaçada rouba a cor. Da paisagem que marcou o nosso amor. Deixa tudo como está. Deixa tudo como está. Que o sol logo vai brilhar. Porque só pensar em coisas tristes É melhor viver o amor sem olhar pra trás A lua logo vem nos acalentar Saça a chuva e o orvalho da manhã Lava a alma e clareia o coração Carpe diem, meu amor Carpe diem, meu amor Que o sol logo vai se pôr Um beijo é a faísca que incendeia o amor Faz a mágoa virar cinza Somos um só É um momento a mais de felicidade Carpe diem, meu amor Carpe diem, meu amor Que o sol logo vai se pôr Carpe diem é um termo em latim Que quer dizer aproveite o dia Então quando você tem momentos de alegria E de crise num relacionamento Você tem que aproveitar os momentos de alegria Aproveitar o máximo que puder Porque fatalmente depois vem algum momento de crise E aí até quando você aproveita bem os momentos de alegria Eles são como um contrapeso Uma coisa que depois vai fazer o relacionamento durar mais E da mesma forma quando acontece uma crise Aqui tem duas frases contrastantes Que é aqui Deixa tudo como está que o sol logo vai brilhar Então quer dizer Você pode estar num momento de crise Mas você sabe Que o casal pode superar isso E a tempestade Depois da tempestade sempre vem a bonança Então aqui diz que o sol logo vai brilhar E em contraste na outra frase aqui Pouco depois Que carpe diem, meu amor Que o sol logo vai se pôr Então você aproveite o momento Porque depois pode vir um momento de crise É isso aí Muito obrigado Obrigado Obrigado